Vou tomar a gravação. Então, só lembrando aqui, pessoal, depois o link do vídeo a gente disponibiliza via redes sociais. E vocês têm acesso a toda a gravação. Então, quem não acompanhou lá no Instagram e tal, o tema que ganhou a enquete foi o tecnologia do concreto. E por isso que estamos aqui, então, na tecnologia do concreto. Então, hoje a gente vai... Oi? Consegue colocar o Abdala de volta? Aonde que ele está? Vou ver se tem alguma lista de removidos aí, se tem como cancelar ele da lista de removidos, alguma coisa desse tipo. Não, ele entrou direto, como palestrante. Agora foi. Ah, ele está em São Francisco. Mas eu entrei do meu celular, do computador eu não consegui entrar. O problema é que agora eu não tenho como filmar, entendeu? Eu estou entrando pelo celular, pelo computador o link me parrou. Eu não sei se eu... A não ser que eu reinicie... Acho que não pode excluir uma pessoa e ela tentar entrar de novo, o Zoom não autoriza. Ah, só que não. O Abdala, você deixou aberto alguma coisa assim de... Não, está tudo. Eu vou reiniciar o computador para a gente tentar aqui de novo. Já está um pouco atrasado mesmo, acho que não vai ter problema. Deixa eu só... Tá, a gente vai iniciando aqui a fala, Abdala, enquanto tu vai tentando aí. Tá, aí, mas vocês estão gravando já, né? Já, já estamos. Tá, então eu vou tentando aqui e aí a gente vê. Então, o meu problema é que eu vou ficar falhado lá no Instagram. Eu tinha anunciado antes, mas tudo bem. Vamos lá. Não, não vamos nem iniciar ainda, só vamos aqui descrevendo isso. Hoje, então, vai ser a importância do concreto para estruturas comigo. Na sexta-feira, a professora Fernanda Pacheco vai apresentar concreto auto-regenerante, concreto auto-cicatrizante, né? Na sexta-feira, na semana que vem, na segunda-feira, o Abdala apresenta variabilidade de resistências do concreto, né? Na quarta-feira, o professor Roberto Crisch, sobre concreto de ultra-alto desempenho, o high performance, né? Ultra high performance. E na sexta-feira, o professor Inoel sobre concretos testes, concretos flexíveis, concretos com altos teores de fibra. Então, essa é a nossa programação, se passar a cada dois dias, né? Lembrando que ontem e amanhã, né, terça e quinta, nós também fizemos aí uma especial aí com vigotas e tavelas, né? Então, nós vamos falar um pouco sobre vigotas e tavelas. Só que daí, esse é às oito da noite, todos esses que eu falei de tecnologia de concreto, continua às seis da tarde. Não deu. Quando remove a pessoa, o zoom não deixa, pelo computador já era. E aí, vou ter que... vou apagar lá no Instagram que eu tinha publicado. E aí... Não tem o que eu fazer aqui. Não sei. Ô, Abdala, me diz o teu e-mail aí. Karim Nabuti é robohotmail.com Tá, deixa eu tentar mandar alguém pra ti. Tá aqui, ó. Se não, Abdala, tu também pode entrar no meu Facebook, filmar lá do meu Facebook. Pode ser, bota aí. Pera aí, deixa eu entrar aqui. Pra não... Tá, já tô aqui no Facebook, agora eu tenho que achar pra não subir a nada. É, não... não sei aqui, tio, se tem como eu... Enviei o e-mail então, Abdala. O celular dá um problema de... O celular dá um problema de lag aqui, de tempo. Eu vou sair aqui do zoom e vou... Outro só tira o som do Facebook. Deixa no mudo ali o Facebook. Mas aí, quando eu filmar do Instagram, não vai dar. Hoje eu vou ter que sair. Hoje eu não vou poder aparecer aqui no zoom. É? Ah, vai dar um delayzinho ali, uns dois, três minutos. Ah, tá dando um delay muito grande. Muito grande. Bom, paciência. Eu vou sair daqui, vou filmar pelo Instagram. E aí depois a gente pega o link. Vai dar um delayzinho. Tá, qualquer coisa tu entra aí, então, pra fazer alguma observação aí, então. Tá, não, tá bom. Eu vou filmando aqui do Instagram. Deixa eu abrir aqui, que já tá 15 minutos atrás lá. Tchau, tchau. Tá bom. Eu já mandei um e-mail também pra Abdala. De repente, se ele clicar no link ali, funciona. Mas não é certo. Então, acho que o plano dele é o melhor. Por enquanto. Então, vamos lá, então, pessoal. Então, vamos pra nossa tecnologia do concreto. A importância do concreto pra estruturas. Meu nome é Bernardo Tutiquia. Sou professor lá da Unicinos. Estamos junto aí com esse seu grupo aí, que tá aí desde o início, nessas lives, né? Lá do ITT Performance. A Fenec Brasil, aí do Iago. O arroba Conção Civil, ali do Abdala. O Matheus Leone, que hoje não vai poder participar. E o Iago, que também representa a Fenec e tal. Então, a gente sempre pede aí pra vocês seguirem, né? Como é que fala, Iago? É seguir o perfil, né? Ser amigo. É isso aí. Seguir. Seguir, ser amigo. Seguir, adicionar, compartilhar. É isso aí. Então, se puderem, façam isso lá. Porque aí a gente consegue divulgar melhor os trabalhos, né? E aí, até hoje, tá ali o César, do IDD, o Dyer, né? Que, inclusive, pode estar se juntando aí o grupo aí também nos próximos dias, né? E aí, ele também tá transmitindo lá via YouTube, né? Bom, já falamos aqui dos livros de patologia das construções, né? Agora nós estamos aqui na tecnologia do concreto. Eu até esqueci, a gente poderia ter trocado a capa, né? Nós temos lá um livro de concreto lá, o concreto alto adensável, né? Mas, enfim, fica pra uma próxima lá com a professora Denise Dalmolin. É um livro lá que foi feito pela PINI. Enfim, tá lá pela PINI, meio caindo pelas tabelas, mas ainda tá lá a PINI, né? Então, se alguém tiver interesse, entra lá no site deles. Bom, vamos falar rapidamente. Acho que não precisamos fazer muita introdução sobre o concreto. Certamente, o concreto, argamassa, ou seja, os materiais cimentícios em geral são os materiais mais importantes de todas as épocas para a civilização humana, né? Nós, sem dúvida, estamos na era dos materiais cimentícios, né? Da era do concreto, né? Vista a quantidade desse material que é usado nas construções, em todos os elementos, né? E o material que é base do concreto, obviamente, que é o cimento pórtula, né? Tem lá o cimento não pórtula, tem outros tipos de material, mas vamos assim dizer, o cimento pórtula é aquele que representa a grande parcela aí do aglomerante que se usa aí nos concretos, né? Ele é produzido através da moagem de clinker, né? Que é basicamente construído por silicatos de cálcio hidráulicos e uma pequena quantidade de sulfato de cálcio. Mas não vamos entrar na parte química da coisa, né? E basicamente, quando a gente mistura aquele cimentinho, né? Que vocês compram na ferragem, compram na cimenteira, enfim, dependendo dos volumes, etc., com a água, há o processo de hidratação, o material endurece e forma aquela rocha artificial como é conhecido o concreto, né? Claro que eu já falei lá na parte de patologia que depois a gente descobriu que o concreto não é bem assim uma rocha artificial eterna e tal. Mas, enfim, dá para se pensar nisso nesse momento, né? E aqui a gente vê... Não é muito atualizado esse mapa aqui das indústrias de cimento, mas é um mapa mais ou menos atualizado aí. Acho que tem uns cinco anos aqui de delay, mas também nos últimos cinco anos aí, devido às crises que nós passamos aí, não aumentou muito esse parque fabril, talvez até diminui um pouquinho, né? Mas, basicamente, nós tínhamos uma produção de 52 milhões de toneladas lá em 2008 e essa produção mais ou menos foi a mesma em 2018, porque depois subiu um pouquinho, caiu mais um pouquinho e agora voltou a subir, aí esse ano já vai voltar a cair de novo, né? Então, essa é a produção nacional, cerca de 50 milhões de toneladas, né? Para um consumo aproximadamente parecido, né? É um consumo per capita de 270 quilos, 171 por habitante, é um bom consumo, né? E aqui a gente vê um gráfico do consumo. De novo, não está muito atualizado, está ali de 2015, né? Esses dados têm aí um delay aí de divulgação. Mas a gente vê justamente isso aí. Sempre se fala que a construção civil é o colchão da economia, né? Quando a economia está indo bem, a construção civil é a primeira a surfar na onda, né? E quando começa a ter crise, a construção civil já quebrou, né? Ou seja, é a primeira a sofrer. E a gente vê isso aqui muito, muito forte com relação ao consumo de cimento. Então, a gente teve ali os anos 70, 60, 70, 80, né? Vamos assim dizer, a época do milagre econômico, né? A época dos militares, que o país cresceu bastante. E aí dá para ver o grande consumo crescente de cimento, né? Até chegar ali nos anos 80, né? Final da época do militar, início da redemocratização. Até ali 2005, mais ou menos, é quase que uma estagnação. Inclusive a década de 80 é chamada da década perdida, né? Falando na economia, né? E aí a gente tem uma estagnação do consumo de cimento, né? Não tem uma grande... É um pico aqui, um pico ali, mas em média é uma estagnação, um patamar. E aí vem nos últimos anos um crescimento muito forte novamente, as grandes obras, etc. Até que a gente pega ali 2015, 2014, 2015, 16, 17, dá mais um tombo grande para daí 2018 voltar a querer iniciar de novo a retomada junto com 2019, aí vem 2020 que corona acabou com tudo, né? Enfim, não, claro que não é tanto assim, mas enfim. Dá para se ver uma relação muito forte entre o consumo de cimento e a época econômica do momento, né? Sem muito delay, ou seja, a economia está indo bem, vende cimento. A economia não está indo bem, não vende cimento. E a gente sabe que o cimento, assim como a maioria dos materiais de construção, 70% desse material é vendido em ferragem, né? O chamado consumo formiga. É o cara que vai lá e compra um saco. Na verdade, nem um saco, ele vai lá e compra 10 quilos de cimento. O cara da ferragem abre o saco e pesa 10 quilos de cimento no olho, assim. Então, ou seja, esse é 70% do volume. Os outros 30% é dividido entre indústria de pré-fabricado, concreteira, né? Não chega a 20, 17, 18, artefatos de concreto, construção muito menos, né? E 70% está lá no formiga, né? Lá na ferragemzinha, no quilo por quilo. A norma de cimento foi revisada ano passado, acho que é importante vocês verem um pouco. Aumentou um pouco a quantidade de material carbonático permitido nos cimentos, né? Aqui são os tipos de cimento, né? Rapidamente. O CP1 é um cimento muito puro, né? Basicamente, aqui é a coluna de clinker, né? Esse é o cimento de verdade. Esse é o cimento, aquele que reage com a água, formando lá os silicates e tá sendo que a gente conhece. E aqui são materiais pozolânicos, a escória, o material pozolânico, né? A escória alto forno, que vem lá da Siderúrgica, é muito abundante em Minas, São Paulo. Aí, aqui o material pozolânico tem diversos, se usa muito aqui no sul do país, a cinza volante, que vem das termoelétricas, né? São materiais que a gente coloca no cimento para substituir o clinker, né? Para quê? Para diminuir custo, para diminuir questão ambiental, né? Porque esses materiais aqui, ó, são resíduos, são problemas para suas respectivas indústrias, né? Então, tem que consumir esse resíduo e diminuir custo de produção e melhorar ainda algumas propriedades. Então, vocês observem, se a gente pegar lá o CP2, tem as três categorias, o CP2E de escória, né? Que tem 6 a 34 de escória, o CP2Z de pozolana, né? Um pouquinho de pozolana. E o F, que é de filler, que é a última coluna, que é o material carbonático, que é o material inerte, que permite-se colocar ali pela norma um percentual, dependendo do tipo de cimento, 5, 10, 15%, para ocupar espaço mesmo, né? Esses cimentos, o CP2, as três categorias, são cimentos pouco compostos, são cimentos mais puros, porque os mais compostos é o CP3, com a escória, e o CP4, com a cinza volante, né? Então, o que é o CP3? É o CP2E com mais escória. Então, você observa que o CP2E pode botar até 34% de escória. O CP3, de 35% a 75%. E o que é o CP4? É o CP2Z, que vai até 14%, com mais cinza volante, de 15% a 50%. Então, observe aqui o CP4, muito comum aqui no estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, etc. Eu vou ali na ferragem, eu compro 50 quilos de um CP4, eu posso estar comprando a metade do cimento, 25 quilos de cinza volante. Sai lá da termoelétrica, né? Ou seja, eu estou ali comprando cimento, mas, na verdade, estão me entregando cinza. E olha aqui o CP3, 75% escória. Escória, o nome já diz, é uma porcaria, uma escória, né? Ninguém se chama escória sendo nobre, né? Então, olha que interessante. Ou seja, se eu comprar um cimento de 50 quilos, pode vir 75%, 3 quartos, né? Da quantos, 37 quilos e meio, 37 quilos e meio, pode ser escória. Aquele material que eu comprei, um saco de 50 na ferragem. Então, eu estou comprando muita porcaria ali dentro, né? Do cimento. Isso, ambientalmente, é fantástico. Em vez de eu vender, se eu fizer uma tonelada de clinker, em vez de eu vender uma tonelada de cimento, eu vendo quatro. Ou seja, eu economizei três vezes o consumo energético de matéria-prima, etc. Para a natureza, é fantástico. Em vez de eu botar essa escória aí, sei lá onde, eu estou botando dentro do cimento. Olha que maravilha. Eu resolvi o problema de uma indústria, né? De várias indústrias, né? Como eu disse, a termelétrica, a siderúrgica, etc. Ainda tem o cimento ARI, de alta resistência inicial, que aí é um cimento mais puro, o CP5, né? É um cimento mais puro para dar alta resistência inicial. E ainda o CP branco e tal, se usa mais para rejunte, não é estruturado, depois a gente não precisa falar muito disso. E aí, o que que... Olha o que eu estava comentando. Eu posso ter até 75% de escória dentro do cimento, ou 50% de cisa volante dentro do CP4. Só que essas adições minerais que são jogadas aí dentro, tecnicamente, fazem um papel fantástico, né? Por quê? Porque elas reagem com hidroxicalça. Eu não vou entrar muito em química agora, mas elas reagem quimicamente, por isso que são considerados materiais posolâneos, formando mais compostos hidratados, mais CSH, mais material resistente, né? Então, um concreto com o CP3 ou CP4, o que que acontece? Essas escórias, essas posolanas, elas não reagem imediatamente com a água. Elas reagem com o produto de reação do cimento. Ou seja, o cimento clinker reage com a água, forma lá um produto, que é o hidroxicalça, e aí elas reagem com eles. Então, por isso que a hidratação é muito mais lenta. Se vocês fizerem um concreto com o CP3 ou CP4, vocês vão ter um desenvolvimento de resistência muito mais lento, né? O que, às vezes, é ruim. Porque uma indústria de pré-fabricados é impossível. Por isso que eu tenho CP5 ali, de alta resistência inicial, que é um cimento puro, que não tem isso aí, né? Porque eu preciso de reação, preciso de reação, né? Agora, para uma obra convencional, para uma pista de concreto, que não tem uma necessidade de desforma rápida, ou seja, há muitas situações para o reboco, o revestimento, argamassar, argamassa de assentamento. Tem muitas aplicações que eu não preciso de resistência alta. Aí eu posso usar esses cimentos, né? E aí eu vou ter um cimento. Vocês estão vendo que ele vai reagindo e vai formando produtos de hidratação e vai consumindo hidróxido de cálcio. Ou seja, eu vou formando um concreto muito mais durável, muito mais, de maior qualidade. Então, vocês observam que essas táticas, vamos assim dizer, que a nossa indústria, a nossa norma usa, é uma tática muito boa econômica, eu diminuo custos, muito boa ambiental, eu resolvo problemas ambientais. E ainda, tecnicamente, é bom. Olha que maravilha! Tem coisa melhor do que isso? É bom para o meio ambiente, para o dinheiro, e é bom tecnicamente. Não tem nada melhor que isso, né? Ou seja, eu estava brincando ali, dizendo que bota um monte de porcaria dentro do cimento. E essa porcaria ainda melhora o concreto. Olha que fantástico! Por isso, o concreto é um dos materiais mais usados em toda a história da humanidade. E qualquer coisa que eu tenho, qualquer resíduo, vocês devem ter gente aí de todo o Brasil, de todas as universidades, vocês vão lá, vão pegar os TCCs ou os mestrados do ano. Vai ter um monte de coisa. Ah, o uso do resíduo de matadouro de porco no concreto. Qualquer porcaria, bota no concreto e fica bom ainda, e fica legal. Então, as adições minerais são muito boas, muito legais. E a reação pozolônica é a mesma, independente se esse material é adicionado ao concreto em forma de adição mineral ou como componente de cimento-porto. O que eu estou querendo dizer? Se eu comprar um CP4, meio a meio, 50-50, meio cimento, meio clínica, meio cinza-volante, eu vou ter uma propriedade, uma característica do concreto. Agora, se eu comprar um cimento puro, um CP5, ou até outros países têm cimentos puros, como o Uruguai, eu vou ali e compro, trago do Uruguai uma carreta de cimento puro. E aí eu chego aqui e misturo com cinza-volante. Eu compro cinza-volante da termoelétrica e misturo. Eu compro uma tonelada de cimento e faço duas, e vendo um cimento composto. Ou lá na minha obra, lá na minha concreteira, eu boto cinza-volante. O produto final é o mesmo. O produto final é o mesmo. Então, sim, pode ser colocado, as adições minerais podem ser colocadas na indústria, na concreteira. Tinha uma cimenteira aqui perto, aqui em Esteio, que fazia isso, comprava cimento puro e misturava com cinza-volante e vendia CP4. Ou seja, não era cimenteira, ele só era uma mescladora, ou seja, uma misturadora. E não tem problema nenhum, funciona muito bem tecnicamente. E aí eu posso usar o concreto em tudo, em obras de segurança, higiene, transporte, ensino, obras públicas. Aqui são muito bons livros, recomendo o livro do Ibracon, de concreto, dois volumes com excelentes autores. Esse é o capítulo 1 do Isaías, do Geraldo Isaías, lá de Santa Maria. Então, mostrando diversos tipos de obra. Eu posso fazer desde dormente de concreto para o trem passar, barragens, eu posso fazer rodovias, eu posso fazer obras convencionais, eu posso fazer de tudo com concreto. E aqui é uma frase de 64, já dizendo que o consumo de cimento Portland nos Estados Unidos converteu 500 milhões de tonal de concreto cinco vezes o consumo do peso de aço. Ou seja, já mostrando, mesmo em países mais desenvolvidos aqui nos Estados Unidos, que o concreto estava ultrapassando o aço e já tinha ultrapassado o aço. Então, o aço não é um concorrente para o concreto. Isso lá em 64. Dizendo aqui, o concreto é uma mistura de cimento, areia, brita e água. Na verdade, esse é quase que o concreto especial hoje em dia, quando eu só tenho esses quatro elementos. Porque, como eu disse, hoje em dia eu boto adições minerais, cinza volante, escória, adições especiais, as superpozolanas, que é a silica ativa, a metacaulim, a cinza de casca de arroz, os aditivos químicos, os aditivos químicos, a indústria do aditivo químico é um troço fantástico. Acho que até vale um encontro aqui nosso só sobre aditivo químico. Os superplastificantes, os estabilizadores de hidratação, os retardadores, os aceleradores. Eu tenho aditivo para tudo que é coisa. E os superplastificantes são aditivos que revolucionou essa nossa indústria. Fibras, fibras metálicas, fibras sintéticas. concreto com cimento, areia, brita e água é raro hoje em dia. O que mais tem é concreto com muitos mais materiais. Estima-se que anualmente o consumo de concreto seja de mais ou menos 11 bilhões de toneladas por metro cubo. Devido à excelente resistência do concreto à água, isso aqui é uma barragem, barragem de Itaipu. Só para vocês verem como o concreto é heterogêneo. Eu estou acostumado em obra, trabalhar o quê? com o FCK 25, 30 MPa aos 28 dias. Olha só isso aqui. Esse aqui eu tinha uma resistência desde 14 MPa em um ano. Ou seja, o FCK era 14 MPa a um ano, não é 28 dias, a um ano. O Éder aí que faz controle tecnológico, o Éder com a Giovana Solos, você ia moldar o corpinho de prova daqui a um ano. Você moldou hoje, 1º de abril, é hoje, você vai romper no 1º de abril de 2021 para ver se deu ou não deu a resistência de projeto. Olha que loucura. Isso é uma barragem. Quando eu tenho concreto massa, concreto de pouca resistência, eu preciso de um concreto volumétrico e tal, pesado. Eu tenho agregados aqui de até 150 milímetros. 150 milímetros. Facilidade de moldar nas diversas formas. Aqui é um exemplo da plataforma no Mar do Norte, lá na Noruega, cloreto na veia e onda e choque. Olha a agressividade que esse concreto está submetido. Aí o que eu digo? Aí já é um concreto diferente. É uma dosagem contendo 380 quilos de cimento, agregado, relação ao agacimento 0,42, aditivo superplastificante, sílica ativa, e aí você já tem outra tecnologia de concreto aqui dentro. Aqui é uma escultura, ou seja, o nome da escultura é o tempo vai e você diz, ah, não, o tempo fica, nós vamos. O que você pensa lendo isso, Iago? Não pensou nada, né? Tá bom. Na verdade, eu estava ativando o microfone, mas é uma boa filosofia de vida. Isso aí, filosofia de vida. Então, ou seja, o concreto pode ser voltado nas mais diversas formas, dimensões. E o grande motivo, o pessoal enlouquece quando a gente diz isso, é o baixo custo. O concreto é baratíssimo. Um metro cúbico de concreto é cerca de 100 dólares. Agora já não mais, o dólar estourou nos últimos dias aí, mas o dólar ali é 4 reais, 4,15, que é o preço dele, o concreto ali é 400, ainda está caro, o concreto hoje o quê? 350, 330 reais um metro cúbico, ou seja, estamos falando aí 80 dólares, 70 dólares, ou seja, um metro cúbico, um metro cúbico são mil litros. Eu estou falando, se eu botar ali a 300 reais um metro cúbico, eu estou falando de 30 centavos o litro, 30 centavos o litro. Isso é muito barato. Eu não compro nada com 30 centavos o litro, a gasolina está 5, a água mineral está 1 real, sei lá, é tudo mais caro que 30 centavos o litro, e esse material ainda é entregue na minha obra e ainda molda a estrutura portante do meu prédio. Olha como esse material é barato. Então, por isso que eu disse lá no início, no primeiro slide, que nós estamos na era do concreto armado, assim como nós tivemos na era do metal, na era das pedras, na era das, sei lá, as eras que teve aí já, agora nessa era do bronze, nós estamos na era do concreto armado, do concreto, não tem dúvida, devido a esses motivos, concreto super barato, encontrado em qualquer lugar, eu consigo botar pozolã, botar qualquer porcaria ali dentro, ainda melhora o concreto, e aí eu tenho aí, fazendo todas as minhas obras assim, pegar os melhores prédios, os prédios mais imponentes do mundo, eu vou ter concreto com porcaria dentro, com adição mineral, com escória, com cinza volante, tem que ver localmente, o que tem mais barato, com qualquer agregado, agregado que tiver no local, eu vou meter dentro do concreto e vamos embora, e aí vem, esse aqui é o Petronas Tower, lá na Malásia, em Kuala Lumpur, olha aqui, dizia, nós temos que usar aço em grandes prédios, porque o aço é mais rápido, concreto é mais devagar, é mais artesanal, olha aqui esse prédio aqui, em dois anos, e estamos falando há 30 anos, há 25 anos atrás, eles levantaram um prédio, que foi o mais alto na época, de 450 metros, que teve inclusive uma competição, qual das torres chegava primeiro, tinha duas equipes diferentes, ou seja, e com o que? Com racionalização, racionalizando formas, fazendo processos produtivos e tal, o concreto é mais rápido que o aço, porque o aço eu tenho que produzir na indústria, eu tenho transporte, eu tenho montagem, eu tenho outros problemas, o aço é muito bom também, não estamos aqui criticando o aço, mas é outro material, e volto a dizer, com a durabilidade do concreto, com a resistência ao fogo do concreto, o aço não tem resistência ao fogo do concreto, com a resistência, a corrosão mesmo, que a corrosão seja um dos grandes problemas do concreto armado, a do aço é muito pior, a corrosão do aço é muito pior, e por aí vai. Aqui a cura, não vamos falar disso agora, o grande abaco de Cânavas, é muito interessante, eu estive na outra hora, a gente conversa um pouco, e só para vocês verem, os prédios mais altos do mundo, tem uma competição mundial, para quem faz o prédio mais alto do mundo, hoje o prédio mais alto é o Burj Khalifa, lá em Dubai, 828 metros, inclusive lá tem outros tantos recordes, a boate mais alta do mundo, acho que está lá nos 150 andares, a mesquita mais alta do mundo, está lá em não sei o que andar, o restaurante, o mirante mais alto do mundo, está tudo lá, ou seja, é um prédio de 828 metros, claro que essas alturas variam, depende se pega lá na antena, se pega no pavimento, enfim, mas 10 metros para cima, 10 para baixo, já foi lá, já foi no Burj Khalifa? Burj ainda não, mas é uma das grandes vontades, esperar passar essa crise aí, nós vamos para lá. Não, 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 não te limita por isso, não, não, não pode nem converter, vai embora. Vai passar, e logo nós juntamos juntos aí. E os outros prédios aqui, na verdade, não existem ainda, o Kingdom Tower, de um quilômetro de altura, esse está em construção, o Kingdom Tower, mas ainda não está pronto, e já tem até outros previstos, o Bionic Tower, lá na China, isso aqui é uma cidade para 10 mil pessoas, é um chinês maluco, nem começaram ainda, não sei se vai ter, mas também não dá para duvidar. E aí, Dubai já está planejando um outro para bater esse, se ocorrer esse, enfim, a brincadeira é essa, mas hoje o mais alto do mundo é o Burj Khalifa, e já está em construção, lá pertinho, lá na Arábia, na Salfa Arábia, lá e tal, o Kingdom Tower. E aí, o que nós vamos falar nesses próximos dias aí, que nós vamos tendo esses encontros? Vamos falar um pouco sobre o concreto, não sabe, um concreto que um dia foi novidade, para vocês verem como o concreto, a tecnologia do concreto é extremamente recente, eu comentei lá no encontro de durabilidade e tal, o primeiro prédio em concreto armado do mundo é de 1901, um material de 120 anos, ou seja, 120 anos é um bebê, não é nada, se a gente pegar o primeiro prédio em madeira do mundo deve ter 10 mil anos, em pedra deve ter, sei lá quanto, ou seja, o concreto alto adensário foi desenvolvido em 1988, no Japão, então foi de 30 anos no Japão, chegou no Brasil nos anos 2000, então é um concreto que tem 20 anos, já não é mais novidade, muitos aí que estão aí assistindo a live já conhecem esse concreto, interessante, posso fazer uma interessante que ainda em muitas cidades do país se pouco usa, já deveria ser uma tecnologia abundante no nosso país que o pessoal usasse bastante, que está aí para melhorar, vocês falaram muito sobre patologia na semana passada e ninguém está usando, e é uma maneira boa de se prevenir, de se ajudar a prevenir manifestações patológicas, problemas patológicos. Sem dúvida, sem dúvida, e como eu disse, hoje não usa quem não quer, porque é um material que já é mais ou menos conhecido do mercado, das indústrias pré-fabricadas principalmente, e estamos falando de um material novo de 20, 30 anos no Brasil, não tem mais que 20 anos no Brasil, as primeiras obras são 2005 no Brasil, e tal. O concreto, esse é mais novo, o self-healing, o auto-regenerante, o auto-regenerante, o concreto, o auto-cicatrizante, ficou famoso lá, um videozinho lá, de um... acho que o cara é o... o Li, o Li, o chinês que está lá nos Estados Unidos, que as bactérias, aquele concreto com bactéria dentro, então vai ter a professora Fernanda que está defendendo o doutorado dela sobre isso nos próximos dias aqui na Unicinos, ela vai fazer uma excelente apresentação na sexta-feira. O concreto de ultra-alta resistência, aí sim, o Roberto Crisch já defendeu o doutorado dele, inclusive no Ibracom, no último Ibracom, lá da Aerocomitulena, um excelente material. E estamos falando aqui tudo de tecnologias de 5, 10 anos. Mais novo ainda é o concreto flexível, o ECC, Engenharia, Composite Materials, seja um concreto novo, o concreto têxtil que vem meio que querendo tomar conta e substituir o concreto armado por causa da corrosão, ele substitui as armaduras metálicas por armaduras têxtiles, etc. não por armaduras, mas por teares, por fibras. E aí, rapidamente, só apresentando alguns aqui, deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui. Calma aí. vocês conseguem enxergar o vídeo aqui? Não? A gente está te enxergando agora na tela. E agora sim. Agora sim. Isso aqui, por exemplo, é concretagem de pilares com alta densável. Postes, né? Postes, não pilares, postes de concreto. Ou seja, praticamente é um homem trabalhando e um incomodando. incomodando. Então, ou seja, olha a vantagem, olha a vantagem, qualidade final dos elementos, com materiais locais, aditivos locais. Aqui, olha. Aqui é como era. Olha, isso aqui é com concreto convencional. Ou seja, não tem ergonomia. O cara de pá jogando os concretos ali para dentro. Olha, muito mais mão de obra, muito mais desperdício, muito mais sujeira na fábrica. Quatro homens aqui para encher um poste de concreto. Aqui na ponta o vibradorzinho, estão vendo? O vibrador de forma, o tartaruga, que a gente chama, né? Aí o vibrador incomoda, faz barulhos, o cara fica nervoso ali trabalhando. Olha, o miner им forsaby, você só está… A gente chama, O Jorge está perguntando aqui, o Jorge está perguntando aqui, eu perdi algumas perguntas aqui, mas eu estou vendo aqui, o Iago está meio devagar hoje, Iago. O Jorge está perguntando a definição de concreto leve. Concreto leve, pela norma, é com peso específico abaixo de 2.100 quilos, não falem, Mônica. É um concreto mais leve que os 2.400 de um concreto convencional, não é, Jorge? Jorge, inclusive, se é o Jorge que eu estou imaginando... Deixa eu ver aqui se é o Jorge... É, é o lá de Goiânia, lá, que é o... Cadê aqui? Compartilhar dela. Que é, inclusive, da empresa lá de argila expandida, não é, Jorge? Me ajuda aí, não é argila expandida. Vermiculita expandida. É vermiculita, perfeito, vermiculita expandida, mas excelente material. Excelente material, resíduo também, excelente material. Ou seja, recomendo. Cheio de testes aí no TT Performance, não é, Jorge? Isso aí, nem combinamos, estamos falando do Jabá aí, mas nem combinamos. O Wilson pergunta aqui, durabilidade dos concretos com superplasticante. É muito maior, porque, basicamente, o que o superplasticante faz? Corta a água. Cortou a água, aumentou a durabilidade. Fantástico, né? Fantástico. Então, Wilson, só melhora a durabilidade. O Iago... Ah, o Iago respondeu. O concreto leve tem cerca de 1,6 a 2 mil quilos por metro cubo, tá bom? Não sei exatamente esses números, mas é alguma coisa por aí. É por aí, é por aí, não pode, eu sei por aí. Ah, lá no Facebook, não sei se tem alguma pergunta lá, Iago, tu tá controlando. Não, lá no Facebook eu tô acompanhando e não tem nenhuma pergunta. Tá. Até se o pessoal quiser fazer perguntas, por favor, né? Tá, aí aqui no concreto, no CPR, que o Roberto vai apresentar, só pra vocês entenderem, o concreto de ultra alto desempenho é isso aqui, ó. Essa estrutura aqui é a esquerda. Pra mesma capacidade portante, é uma estrutura de 140 quilos por metro cubo, né? Por metro quadrado, desculpa. Concreto armado seria 530 quilos, uma peça imensa, né? Aí o concreto protendido já diminui lá uns 20%. O concreto protendido já é um avanço, já é um passo acima do concreto armado. Aí vem o concreto de ultra alto desempenho. Concreto de altíssimo desempenho, com fibras, uma tecnologia avançadíssima, que já está disponível aí pra indústria também, com materiais locais. Não é nada assim que tem que trazer agregado de Marte, cimento de Vênus e o aditivo do Raiga. Não é isso. É tudo material fácil de obter, nacional, tudo certinho. E esse material, ele é tão avançado que a gente não compara mais com concreto armado. A gente compara com aço, com a estrutura metálica. É um concorrente direto da estrutura metálica, né? Olha aqui as estruturas que passarela lá de CN1, na Coreia do Sul, né? Com grande vão com uma placa de 30 milímetros, né? Não sei se vocês andariam em cima dessa passarela de 30 milímetros, né? Aqui é uma placa que nós fizemos aqui localmente. Que nós fizemos aqui numa indústria aqui perto. Estão vendo? Estão vendo aqui o vício? Sim, sim. Que nós fizemos aqui na Premold, uma indústria aqui em Sapucá, no Grande Sul. Isso aqui é uma placa de 5 metros com 20 milímetros de espessura. E olha o peso. Três homens carregando, um soltou os dois lá. Olha o tamanho e olha a espessura da placa. Olha ali. Estão vendo ali? 20 milímetros. 5 metros. O Iago me disse. Parece uma tábua. Aí eu disse. Não é tábua, Iago. É tábua. Olha ali, olha a flexibilidade, né? Olha a flexibilidade, né? Então, e volto a dizer, fizemos aqui 10 quilômetros da Unicindos, né? Ou seja, do lado. Então, o Roberto vai falar sobre isso, né? Cada vez que eu vou entrar num vídeo, eu tenho que sair e compartilhar. O Self Healing, né? O concreto auto-regenerante que a Fernanda vai apresentar já agora, sexta, depois da manhã. Olha aqui o concreto normal. Abre a fissura. Ali dentro tem os produtos para cicatrizar, que pode ser bactérias, pode ser produtos químicos. Tem uma série de opções. Aí vai cicatrizando, vai cicatrizando. Olha aqui, cicatrizou. É um concreto auto-regenera, auto-cicatriza. Então, olha a durabilidade de um elemento desse, eu botar num viaduto, numa ponte, né? E essa foto aqui, sabe quantos anos tem depois da referência? 28 dias. Ou seja, é uma auto-cicatrização rapidíssima. Não dá tempo de entrar muitos agentes agressivos. Então, tá ali, ó. Tá ali o produto sendo levado. Tem ali um videozinho no YouTube, que vocês podem ver. Essa explicação, né? Olha aqui as fotos, ó. Fissuras de 160 micrômetros, que é uma boa fissura. Auto-regenerou praticamente todas. E olha aqui, ó. Em 28 dias. Uma fissura menor, fissurinha pequena. Olha aqui, fechou tudo. Fechou tudo. E aqui é armadura. Ou seja, o que era um caminho para a gente agressiva, acabou esse caminho, né? Então, e aqui todas as explicações, quais são os produtos, portlandita, intrigita. Eu não vou entrar nisso, deixo para a Fernanda na sexta-feira. Então, esse é um concreto que vai revolucionar a indústria. Porque é um produto que eu coloco lá na mistura. O cara da obra nem sabe que está usando. E eu consigo auto-regenerar. Isso foi usado, por exemplo, já no Museu da Manhã, no Rio de Janeiro. Foi usado com aditivos cristalizantes, né? De novo, olha a indústria química aí. Os aditivos cristalizantes. Não vou falar marcas técnicas aqui, produtos comerciais. Mas a gente tem produtos excelentes aí no mercado. Olha aqui, de novo, ó. Fissuras de 0,3 milímetros. Fissura de 0,3 milímetros está dominado. Até 0,3, 0,4, 0,5 milímetros nós cicatrizamos com uma facilidade impressionante. O problema são essas maiores. Por exemplo, 0,8 milímetros já não cicatriza tanto. Só que aí não tem nem tanto problema. Porque fissuras de retração, fissuras por movimentação térmica, normalmente são pequenas fissuras. A própria Mião 18 limita a abertura máxima de fissuras em 0,3, 0,4 ou 0,2 milímetros. Dependendo da agressividade do local. Então, nós não queremos fissura acima disso. Acima disso, fissura de 0,8 para cima e tal. São fissuras por, daqui a pouco, uma flexão, um problema estrutural. Eu nem quero que regenere. Eu quero que realmente marque. Eu quero que dê esse produto de corrosão para avisar as pessoas. Até é perigoso eu regenerar fissuras muito grandes porque eu posso estar escondendo problemas sérios que estão ocorrendo. Então, está aqui o concreto auto-regenerante que a Fernanda vai explicar. O concreto-teixo é uma grande inovação também. Na Alemanha foi aprovada uma lei que até 2025 ou 2023, o Roberto vai explicar melhor, mas ali nos próximos dois, três, quatro anos, a Alemanha já está avisando para o mercado. O governo alemão está proibido de comprar qualquer obra com concreto armado, com armadura metálica. Então, obras financiadas pelo governo, obras públicas. Claro, privada, cada um faz o que quer. Se o Dário quiser fazer a casa dele com palha, o problema é dele. Mas o governo alemão não vai comprar essa obra. Não vai permitir, não vai fazer licitação só com concreto-teixo. Já dizia, mercado, vocês têm dois, três, quatro anos aí, as construtoras, para se adaptar. Porque nós não podemos mais. É uma lei que nos proíbe de comprar. Por quê? Porque a corrosão é um grande problema. Num país frio, que nem a Alemanha, que usa gelo, que neva, aí tu usa sal para degelar, acaba as estruturas, pontes, viadutos imensos sendo acabados com 10, 12 anos. Então, a Alemanha disse, não, chega. Só quero concreto-teixo. Concreto-teixo não oxida, não corrói. Então, aqui vocês veem, aqui é o concreto armado, aqui o concreto com fibras. E aqui é o concreto-teixo. Ou seja, eu consigo, com reforço-teixo, que nem tem diferentes diâmetros de armadura, eu consigo diferentes espaçamentos entre a malha, diferentes grãos ali na composição. E eu consigo armar a estrutura na posição que eu quiser, como eu quiser, na carga que eu quiser, na capacidade portante, etc. Então, esse também. Vocês estão vendo que todas essas novas tecnologias que eu estou falando do concreto, concreto alto-adensável, que nem a nova mais, concreto de ultra-alto desempenho, concreto alto-regenerante, concreto-teixo, são novas tecnologias para aumentar a durabilidade. Eu quero aumentar a vida útil das estruturas. Não dá mais para eu concretar e daqui a 10 anos tem que refazer uma ponte. A sociedade não consegue. E aí vem o concreto flexível, que permite passagem de cargas dinâmicas, que permite uma série com grande flexibilidade. E aí até o Inoel, que vai apresentar semana que vem, o doutorado dele, que também está no fim, é estudando um concreto flexível e, ao mesmo tempo, alto-regenerante. Ou seja, flexível e alto-regenerante. Será que é possível, ou seja, ao mesmo tempo, gerar todas essas fissuras e ainda elas se alto-regenerarem? Todas essas imagens que eu estou mostrando aqui são das teses dele. São imagens, essa imagem aqui tem um mês, é de 2020. Ou seja, não vou nem dizer que é recente, é mais do que recente. As da Fernanda, a mesma coisa. O Roberto já é antigo, já é de 2019. Então, ou seja, é tudo trabalhos que estão estourando agora, que eles vão mostrando aí nos próximos... e sempre buscando aplicação. Então, olha aqui, são materiais que a gente bota no concreto, que eu consigo ter esse resultado e materiais locais, que eu levanto o telefone e compro. Volto a dizer, não é lá como é que é o nióbio, o grafeno, que sei lá, como é que eu compro essa porcaria? Liguei na Leroy Merlin e ninguém me vendeu esse troço aí e tal. Então, ou seja, não estou brincando aqui, se alguém estudou esses materiais aí. Eu só estou querendo dizer que aqui são materiais comerciais, né? Não quero entrar em produtos comerciais, mas já temos hoje no mercado três, quatro, cinco tipos de produtos comerciais, né? Certo? Então, aqui o Erasmo perguntando por que no frio da Alemanha a estrutura de concreto armado dura menos. É porque neva, Erasmo. Neva? É frio? Neva? Cai neve? E qual é a forma? Não sei se tu já tirou neve do teu pátio ou não, da tua saída ali para não cair. A pessoa joga sal, as pessoas jogam sal. O sal degela muito rápido o gelo, né? Para gelar a cerveja, já fizeram isso? Jogar sal na cerveja. Para gelar, só tem que limpar depois, porque senão quando vai ficar com gosto de sal. Mas é muito eficiente para isso. Então, e o sal é cloreto. Aí eu jogo esse sal, estou sempre jogando esse sal, aí está degelando, ou seja, a água salgada vai penetrar na estrutura e vai corroer. E aí seca, aí no outro dia neva, aí eu jogo sal. Então, a neve com sal é terrível para as estruturas de concreto. E o sal é excelente para as pessoas não caírem. Imagina se tu não joga... Ah, é só não jogar sal. Sim, aí tu sai e tu cai. Ou seja, se tu sair da rua, tu cai. Então, o Jorge está dizendo aqui, meu próximo projeto é argamassa leve utilizando CPR. Vamos fazer na Unicintos? Claro que sim, Jorge. Já aguardamos aqui. E aí, em Goiânia, não precisa jogar sal, porque não neva ainda em Goiânia. É isso aí. E aí é mais ou menos isso. Então, mais ou menos eu fiz uma introdução sobre concreto e apresentei um pouquinho dos concretos especiais que vêm ao longo da semana. Não sei se ficou aí alguma pergunta, alguma dúvida. Eu estou olhando lá agora o Face, o João Roberto, para que haja muitas regenerações de uma determinada peça. Há perda de resistência do concreto? Não. Não tem perda de resistência. O elemento de auto-regeneração, ele bem pelo contrário, ele vai regenerando, ele vai cicatrizando. É que nem tu abrir um corte aqui no teu braço, ele vai cicatrizar. Os glóbulos aqui, sei lá, que fazem a auto-cicatrização nossa. É a mesma coisa. Então, bem pelo contrário, aumenta a capacidade do concreto, aumenta a resistência. Agora estou indo de trás para diante. O Renato lá, concreto, auto-cicatrizante, ganhando bastante força em barragens. Perfeito. Concreto top, esse ultra high performance concreto. Ah, o Raduã, esqueci de dizer, o Raduã também é aluno do nosso doutorado lá de Rondônia. É justamente ultra high performance concreto, utilizando vidro moído. Perfeito. Tomás Morotti, lá do Equador, os contratos auto-cicatrizantes. Que moda de elasticidade tem? É o mesmo módulo do concreto. O auto-cicatrizante, ele só cicatriza se vier abrir alguma fissura. Não vai mudar as propriedades do concreto. O Clóvis, começando a preparar churrasqueira e tal. Já coloquei o carvão. Tá bom. Aquela cinza volante, que eu falo, não é a cinza pesada que fica lá no churrasqueiro. E a cinza volante fica grudada na carne, dá aquele gostinho ali de churrasco. Não podemos perder isso. Tem maluco que lava a carne. Tem que proibir o cara de fazer churrasco. O Renato trabalha na Maskei. Nos últimos 20 anos houve uma revolução na indústria adjetiva, sem dúvida. É isso aí. Mais alguma pergunta aí, pessoal? Mais algum ponto aí? Se não, encerramos. Concreto leve, estrutural, com 30 MPa. O Gê falando. Sem dúvida, Gê. Se for estrutural, o concreto, tem que estar acima dos 25 MPa, pelo menos. Até por causa da durabilidade. Ou 20 MPa, no mínimo. Então, com 30, fantástico. A Beatriz. A Beatriz também terminou o mestrado dela. Tá no doutorado. Não sei se terminou o doutorado já, Beatriz. Acho que ainda não. Em São Paulo, também. Professor. Fala. Apareceu uma pergunta aqui no Construção Civil. O concreto alto adensável com flow acima de 80 tem uma resistência boa? Concreto alto adensável o quê? Com flow acima de 80. Perfeito. Sem dúvida. Tem uma resistência boa? Sem dúvida. O flow de 80 é um grande flow. Óbvio que a gente tem que obter esse flow com a tecnologia dos aditivos. Simplificando, né? Tem que ter um bom empacotamento granular. Aí eu boto aditivo e o concreto abre para 80. Maravilhoso. É o SF3. Famoso SF3 pela norma. E aí a resistência não influencia a resistência. Só vai ganhar a resistência. É muito usado em paredes de concreto. Em obras com uma pequena abertura para concretagem e tal, né? O Jackson ali fez uma pergunta boa também. Por que, na sua opinião, apesar de todas as vantagens, a utilização das cinzas posolânicas não é utilizada, então, em centrais dosadoras? Na verdade, é utilizada, sim. Poucas utilizam. É verdade. É o problema de tu ir lendo a pergunta e respondendo, né? Qual a opinião da desvantagem? Na verdade, não tem desvantagem. Ela baixa custos. As centrais usam. Qual é o problema? É tu ter acesso à cinza volante. Porque eu tenho, vamos assim dizer, se eu for hoje abrir uma termoelétrica do Bernardo, o Bernardo vai abrir uma termoelétrica. Só eu pensar em abrir uma termoelétrica, já vai vir uma cimenteira e já vai me comprar toda a minha cinza volante que eu vou vir a produzir nos próximos 30 anos. Por quê? Porque eles botam até na metade do cimento e sacam e vendem isso como cimento. Olha que maravilha, né? E não estou criticando. Está perfeito o negócio. Então, assim, aí tu quer lá, tu tem uma concreteirazinha, tu quer lá comprar lá a minha cinza. Tu vai ligar para o Bernardo e não vai ter para vender. Ou vai ser muito difícil, vai ter menos. Aí vai ter que ver como fazer isso aí. Então, é dificuldade um pouco de algumas concreteiras em achar esse produto comercialmente no mercado. A Marina também está completando. é que eu estou lendo pergunta no Q&A e no chat, né? Também as concreteiras têm que investir em outro silo. Claro, tu tem que ter um silo de cimento, que tu já tem, e tu vai ter que ter um silo de cinza volante, né? O investimento num silo não é um investimento grande. 5, 7, 10 mil reais, tu compra um silo, tu, com fundação, com tudo, tu faz o silo, né? Ou seja, o custo que tu vai, se tu tem uma concreteira aí de médio, forte, não quer nem ser grande, forte, se for médio, forte, tu rapidamente já ganha esse custo, né? Na economia que tu vai ter de cimento e tal. Mas, igual, tu vai ter que investir no teu silo e tal. É uma limitação também. Tu tem que ter um investimentozinho. Não é só comprar e botar. Tu tem que ter um silo na tua concreteira, na tua indústria para fabricar, para botar e tal. E aqui nas regiões mais frias do país, né? A Rio Grande do Sul, Santa Catarina, no inverno a gente sofre um pouquinho também com concretos com muitas pozolanas, né? Porque a hidratação é mais lenta. E no inverno já é mais lenta por natureza. Então, também tem que ter uma tecnologia de concreto ali adequada. O Adriano também... Oi? Hã? O Adriano está fazendo uma pergunta aqui também. A gente já falou sobre isso, mas é bom ressaltar, né? Qual o percentual de retorno da resistência do concreto após a sua cicatrização, né? É, não, teoricamente é 100%. Teoricamente, quando eu cicatrizo, eu retorno na minha condição original, né? Claro que também está se estudando, como eu disse, é tudo muito novo, né? Também está se estudando até a durabilidade do produto de auto-cicatrização. Está se estudando a resistência desse produto de auto-cicatrização. Vocês podem até guardar essas perguntas aí para sexta-feira para a Fernanda. Mas, teoricamente, é que nem eu perguntar. Depois que eu quebrei meu braço, depois que eu botei o gesso lá e meu osso voltou. Qual é a volta da receita? Teoricamente, é o mesmo osso, né? O parceiro ali do Dyer, o Robson. O uso de aditivo de concreto é importante para aumentar a resistência. A uso é podendo gerar um efeito contrário, tornando esse concreto um soufflé. Eu estou imaginando que ele está querendo dizer que incorporou ar, né? Incorporou bastante ar no concreto e o concreto ficou aerado, vamos dizer. Aí, bom, como todo material, se tu usar mal, tu vai ter problema. Aí sim. A questão de dosagem, né? A questão de ajustar o traço. Exato. A questão de ajustar o traço. Se tu usar mal, se tu usar uma superdosagem, se tu usar com uma composição gramétrica ruim, vai incorporar ar, vai ficar um soufflé. E aí vai criar um horror, né? Aí não pode, mas enfim. O Celso Pedreira, lá o professor, lá o Celso. Aqui usamos, em Rio Grande, né? Aqui usamos até caldeira para esquentar a água e cura vapor para as estacas protegidas. Perfeito. No nosso inverno aqui, não é fácil a vida. Então, se usa, a gente pode esquentar a água, né? Ou seja, usar água, água de amassamento, água a 50, 60 graus. Claro que em um metro cúbico de concreto eu tenho 200 litros, vamos dizer, de água. Se eu tiver um caminhão betoneira com 8 cúbicos, eu tenho lá 1.500 litros num caminhão betoneiro. Então, eu tenho que ter ali uma produção de esquentar a água, né? Não é esquentar a chaleira, né? Ou seja, eu tenho que ter ali, realmente, um isolamento da minha tubulação, isolamento térmico do meu reservatório e tal. Eu vou ter que esquentar 5, 10 mil litros, né? Mas perfeito. Isso ajuda bastante na resistência inicial, né? Sem dúvida. E caldeira para fazer cura vapor, muito usado aqui no sul do país. Só não esquecer do controle da temperatura, né, Bernardo? Para não ter problema de trigita tardia, né? Não passar dos 60, 50 graus. Perfeito. Não pode esquentar demais, né? Não pode esquentar demais, senão eu vou ter o efeito ao contrário, né? Eu vou ter formação... Tem, máximo de 60 graus. 60? 60, é. 65 é o limite, né? Mas por questões até de variabilidade, de controle de equipamentos e tal, a gente recomenda trabalhar com 60. Perfeito. É isso aí, Matheus, Donadelo, Camacho, no Instagram, fez um orçamento em Candiota e o custo era R$18,00 a tonelada de cinza volante, né? E o custo de entrega era maior. É, a cinza volante... É, R$18,00, tá bom. R$18,00 a tonelada de cinza, não é um valor fora de mercado. Celso, Pedreira, confirmando aí, dá, é, máximo de 60 graus. Perfeito. Adição de materiais pozolanos tem efeito positivo em relação ao fenômeno da fluência? Tem, tem, né? A adição pozolanica fecha mais o esqueleto, fecha mais o... O concreto fica mais durável. A fluência, para quem não sabe, é a deformação lenta, a partir de 30, 40 anos de vida. Então, o concreto com o CP3, por exemplo, o cimento CP3, ele pode até aumentar 40, 50%. Então, um concreto de resistência 30 megapascal aos 28 dias pode ficar com 40, 45 daqui a 20, 30 anos, né? Ele vai ganhando resistência ao longo do tempo, né? E aí, sim, vai ajudar na fluência, vai ajudar na durabilidade, vai ajudar em várias, em várias propriedades, né? Mais alguma coisa aí? Uma pergunta do... A Sandra também confirmou, Dayer, 60 graus. Embaixo aí tem uma pergunta do Tomás Morotti. Então, o que eu entendi, ele está querendo saber... Lá do Equador. Pergunta lá de Quito, Equador. Quantos MPA, em média, é um concreto desses de ultra-alta resistência e quantos MPA tem que ter para... O concreto convencional, por definição de normas mundiais, esse ACI, norma brasileira, norma europeia, o Eurocode, é 50 megapascal o limite. 50 é concreto convencional, baixo de 50, e 50, 80, 90 é o de alta resistência. O concreto de ultra-alta resistência, a gente já está falando lá do 150 megapascal. 150 megapascal. Mas também a gente não usa toda essa resistência à compressão. Às vezes a resistência à tração, a resistência à flexão é mais importante que a própria resistência à compressão. Mas acaba sendo um parâmetro de controle importante a resistência à compressão. Então, o concreto de alta resistência, Tomás, pensa ali acima de 55 megapascal. 50 para baixa resistência convencional, 55 alta. E ultra-alta o desempenho é a partir de 150 megapascal. Aí é lá para os concursos do Ibracom, né, Dario? É isso aí. A Beatriz está dizendo que ainda não terminou o doutorado. Leonardo, aproveitando a deixa dos materiais bozolânicos, me conta um pouco. Vocês chegaram a fazer testes com a cinza de casca de arroz industrial, que é produzida no Rio Grande do Sul? Sim, eu evito dar muita opinião aqui em live, ao vivo, sei lá onde é que está sendo assistido, quem é que está assistindo e tal. Mas, enfim, a cinza de casca de arroz, só para quem não sabe, eu tenho um arroz, né? Do arroz eu tenho a casca do arroz, não serve para nada. Aí o pessoal queima aquela casca do arroz e fica a cinza da casca do arroz. Tem gente que queima para gerar energia, tem gente que queima para outros fins e tal. Claro que eu estou simplificando aqui, já tem até estudos em outras indústrias para pegar, porque é um material rico em sílica, né? Para até... Em outras áreas aí tem muitos estudos promissores, né? E aqui no Rio Grande do Sul se estuda esse material, sei lá, desde os anos 70, desde os anos 80, né? A cinza de casca de arroz do concreto. E tem muita dificuldade em usar a cinza de casca de arroz do concreto. Um, ela é muito leve, então para tu transportar, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, onde é que tu tem lá o centro gerador de arroz? Lá em Bagé, tem lá uma fazenda lá em Bagé. Para tu transportar para Porto Alegre esse troço, chega num valor caríssimo aqui, né? Mas ele tem excelente desempenho. Então tudo bem, daqui a pouco tu compensa. Só que ele tem uma estrutura em forma de teia, né? De aranha, vamos dizer. Isso. Molecular dele lá, se eu fizer uma micro... Uma micrografia. Uma média ali. Já uma sílica ativa, por exemplo, é bem esférica. Então, ou seja, a forma do grão é ótima para o concreto. Agora uma teia trava o concreto inteiro. Então eu não consigo usar teores muito altos. E se eu começar a usar, eu tenho que entrar com muito aditivo, aumentar o consumo de cimento. Então começa a ter muitos custos, né? Então, assim, resumindo, é um material muito promissor, né? Só que, vamos assim dizer, nunca se conseguiu colocar na indústria. Assim, como, sabe, está vendendo. Nunca se conseguiu, né? Por esses motivos que eu estou comentando. Mas ainda assim, é um material, tecnicamente falando, muito bom. É um material que dá excelentes resultados. É considerado uma superpozolana, né? Então, pode ser aí que no futuro alguma empresa aí consiga viabilizar melhor no mercado esse material. Perfeito. Talvez no mix, né? Entre outras adições, junto e tal, né? Perfeito, pode ser. Tem tanta disponibilidade? Vamos falar aí da César Bolete? Sem dúvida. Muita disponibilidade, né? Muita disponibilidade. O Matheus e a Josi estão querendo uma live sobre aditivos. Perfeito. Vamos programar, sim. O Jean está fazendo mestrado na UFSC sobre concreto leve estrutural. Tem dica de materiais serem utilizados? Pega aí o contato aí do Jorge. O Jorge tem um excelente material para o concreto leve estrutural. O Tomás Morochi já falou. O John Milton está cruzando o áudio com o menino do Instagram. Aí é um problema local aí. Eu não sei o que é o menino do Instagram. Deve ser o Abidala. Acho que é isso aí, né? O Adriano, o problema da casca de arroz é o controle da queima. Perfeito. Eu tenho que ter, também para eu, complementando o Dair ali, para eu ter uma boa propriedade da cinza de casca de arroz, eu tenho que queimar numa temperatura controlada, numa temperatura elevada, que aumenta, vamos assim dizer, o custo de queima e aumenta a necessidade técnica, né? E aí, ou seja, eu não posso simplesmente queimar a casca de arroz para gerar energia e pegar a cinza e jogar no concreto. Não vai funcionar bem. Eu tenho que queimar numa temperatura controlada. Aí eu já tenho mais uma dificuldade, né? Perfeito. Acho que é isso aí, né? Mais alguma coisa? Carol, o que a Carol quer ali? Se eu quero testar um novo resíduo de mineração no concreto, qual o melhor cimento? Ah, Carol, difícil de dizer, mas normalmente esses testes se fazem com cimentos mais puros, né? Para tu isolar a variável, né? Então, normalmente, se pega aí um CP5 ali, né? Um cimento mais puro, já que o CP1 não se tem mais comercialmente disponível, e aí tu consegue testar teus resíduos e tal, isolando a variável. Mais ou menos fizemos, fechamos a nossa uma hora aí, né? Não sei se o Abdalo hoje não está aí para nos fazer perguntas junto aí, né? É, infelizmente, o Instagram dele caiu, né? Alguma pergunta lá no teu... No YouTube não, mas tranquilo, o pessoal disse que deu boa transmissão. Agradeço a oportunidade, Bernardo, de participar e poder fazer esse teste de transmissão. Muito bacana, muito bacana mesmo. E é aqui de novo, nossos perfis, né? Sigam lá o Bernardo no Instagram, cheio de conteúdo, sei lá se está cheio. O ITT Performance, né? O Iago, a Fenec, o Matheus Leone, o Constituição Civil, né? Que são os parceiros aí desse projeto aí. O nosso logo, né? O nosso slogan, né, Iago? Enquanto houver quarentena, estaremos com lives, né? Depois não sabemos. Parece que vai prorrogar ainda essa quarentena, né? Vai prorrogar. É, o da Unicino já foi até 15 de abril, né? Não sei... 19 de abril. 19 de abril. 19 de abril. Então, já temos mais duas semanas aí. O Itar, que tem uma vida paralela, que não está muito em quarentena, Madonis. Então, de repente, a gente mantém mais umas lives aí ainda. Depois a gente vai vendo o que faz. Certo? Tá certo. Beleza. Valeu. Dyer, sinta-se à vontade aí para participar do grupo aí. Se tu quiser entrar aí como IDD aí. Se tu quiser falar um pouco do IDD, fica à vontade aí. Deixamos para uma próxima, né? Para também estourar o tempo de vocês aí. E já valeu demais a oportunidade de poder fazer alguns testes com vocês, né? Tranquilo. Até a semana passada nós falamos, quando a gente estava falando de patologia, o Robson comentou que era aluno do IDD, né? Nós comentamos aqui que o IDD é o Instituto de Dyer Deluxe, faz cursos de pós-graduação muito bons na área de patologia, tecnologia do concreto, impermeabilização, entre tantos outros, tem sede própria em São Paulo, em Curitiba, em outras cidades. Realmente recomendo que olhem os cursos de IDD muito bons. Obrigado, Bernardo. Tá? É isso aí, pessoal. Obrigado aí pela audiência. Até amanhã. Temos uma live da Desvigotes e Tavelas às oito da noite. Sexta-feira, a Fernanda, seis da tarde, com concreto, self-healing, auto-regenerante. Muito bom. Certo? Até a próxima. Valeu. Até mais. Tchau. Tchau, tchau. Como é que eu encerro a questão? Encerrar a reunião. Tchau.